Você que está em busca de vários atendimentos de graça, olha só, neste sábado acontece o evento Portas Abertas, um projeto realizado pelo Seste Senaste e com várias atrações e vários serviços oferecidos de graça. Vamos acompanhar a reportagem. Serão vários serviços oferecidos. A diretora do Seste Senaste de Três Lagoas, Silvana Moraes, ressalta que o evento é aberto a toda a comunidade. O Seste Senaste de Portas Abertas vai estar acontecendo a nível nacional, diversas unidades a nível nacional estarão abrindo as suas portas para receber toda a população, para a gente poder apresentar todos os nossos serviços e os nossos parceiros que estarão presentes aqui. Ele vai acontecer das nove ao meio-dia, com diversas atrações. A diretora do Seste Senaste ressalta quais serviços serão oferecidos. Na verdade, nós estaremos demonstrando, estaremos com a equipe de odontologia, passando a parte de orientação bucal, terá distribuição de kits, teremos aqui a fisioterapia com auriculoterapia, a psicóloga falando sobre a parte de terapia, teremos também a apresentação do nosso serviço de raio-x, da parte de raio-x odontológico, teremos também banho livre, teremos a parte do simulador, onde será apresentado para a população o simulador de direção, parcerias com a Prefeitura, DETRAN, Secretaria de Trânsito, Departamento de Trânsito, as empresas do setor de transporte, muitas trarão os ônibus para cá, caminhão, cavalinho, para poder abrir para as crianças, porque as crianças gostam muito, chamam muita atenção, então nós temos confirmado mais ou menos 20 empresas, teremos também gincanas, pipoca, plataforma, então vai ter muita coisa mesmo, muita atração, inclusive a gente vai ter espaço pet, onde vai ter microchipagem, teremos vermifugação, vacinação, campanha da influenza. Durante a ação haverá também a troca de materiais recicláveis por brindes. Teremos também a questão dos dois pontos de apoio em relação ao reciclos, que é uma atividade interna, é um projeto interno da unidade, junto com a recicladora, que é o Grupo Alvorada, onde a gente vai estar arrecadando também nesse dia os reciclados, papel, metal, plástico, e a cada um quilo nós estaremos dando um brinde. E temos também a Expressa Neponuceno, que trará uma campanha deles, que é Inverno Solidário, que é onde eles vão estar arrecadando um quilo de alimento para a população carente de Três Lagoas. Quem quiser aproveitar para cortar o cabelo, também terá oportunidade. Isso, o sindicato rodoviário estará trazendo corte gratuito para a população. Teremos também o SESI trazendo a robótica, certo? E um balcão de emprego também da Funtrab, junto com a empresa Unidas e Sertran.